Olá, pessoal! Estamos com mais uma demo. Dessa vez, a demo é de Takono Himitsu, Ocean of Secrets. Esse jogo é pra ser uma carta de amor pro GBA, né? Vocês percebem pelo estilo dele. Só que, mais uma vez, né? Eu tô vendo uma trend com esse tipo de jogo, de você colocar opções de como que você vai jogar. Por exemplo, tem aqui o filtro de retrô. Não sei se dá pra ver. Eu acho que, sinceramente, dessa forma fica mais bonito de se ver do que assim, mas tudo bem. Tem o estilo de áudio. E eu não sei qual dos dois usar, sinceramente. Eu acho que vou deixar o instrumental. Porque, pelo que eu fiquei sabendo, as músicas são do Nobu Ematsu. Nobu Ematsu. Vamos botar no instrumental. Aqui, olha só, você pode escolher três formas de se jogar. A primeira é como se o GBA estivesse debaixo da água. O GBA tá um pouquinho mais próximo. O GBA tomou a tela toda. Mas, você ainda pode escolher o aspect ratio. Ele pode tomar a tela toda, pequeno ou largo, né? E aí você vai ajustando o que você quer. Olha só, eu vou ser bem sincero. Eu vou querer jogar isso aqui. Porque eu quero ficar vendo o GBAzinho. E eu acho que jogos assim, que são muito focados em pixel da época. Tipo assim, ah, o jogo é baseado em GBA, GBC, Game Boy Color, Game Boy Advance. Quando você deixa eles numa tela muito grande, eles ficam muito estranhos. O pixel fica muito me incomodando. Então, acho que eu vou deixar desse jeito assim mesmo. E vamos nessa. Vamos ver. Eu acho que dá pra mudar qualquer coisa. Os joguinhos já estão em desenvolvimento. Tudo que você vê pode ser modificado. O som das ondas carregam a profecia. A música das ondas, desculpa. A história dos heróis. As memórias foram apagadas. E quais segredos lentamente consumiram o mundo por dentro. O som das grutas? Não lembro. Não, groves é tipo... Ah, meu Deus. Floresta. O que é isso? Celebram uma divindade caída. A voz será ouvida na escuridão. Nossa, mas esse Taron é dele. Não é meu não. Como um grito na noite... Vai ser revelado... Acho que... Jóias, para não trazer o passado e o presente Eu só não estou entendendo esse É, eu posso escolher? Você é um garoto ou uma garota? Espera Ali em cima está Ocean Prophecy, ou seja, a profecia do oceano e Encontro Ou seja, você quer ser o profetizado ou que vai encontrar o profetizado? Ah, sei lá, vamos de cabelo azul Clive é um jovem garoto de Belis Sua vida depressiva vai mudar hoje Você quer jogar com ele? Não, calma aí, deixa eu ver, menina Milena foi mandada para o templo da Ordem para cantar a música do oceano A profecia do oceano Você quer jogar com ela? Não, vamos jogar com Clive Será que dá para o River mudar? Vamos de Clive Ah, gente, que bonitinho Ah, eu acho que eu vou aumentar o aspect ratio, eu acho que eu vou botar em full Só para ver tudo de cima Clive, você está livre? Ah, né? Ah, né? Valence veio aqui, ele quer falar com você Ok, eu vou lá Nossa, ele tem uma estrela do mar no cabelo, que lindo Eu preferia sair do que ficar com as mentiras deles Se a violência veio aqui, deve ser algo muito importante Mova o seu personagem usando o stick ou os erros para explorar o mundo Ah, dá para correr Ai, gente, calma aí Ih, não tem como mudar mais, não? Os setinhos Tem, calma aí Vamos jogar assim Ah, é um pouco alto assim Do nada O que tem aqui? Vou ver, ação, pular, mudar, spell e começar, tá bom Tem uma roupinha aqui O que é isso? O que é isso? O escudo dele é uma blusa Ele pula Ele rola Oi, minha senhora, tudo bem? Tá, obrigado, mãe Deixa eu ver, bota um casaco aí, mãe Deixa eu ver, tem como botar um casaco? Não, não tem Meu pai Meu pai que tem cabelo azul, né? Meu Deus, o meu irmão está no... No... No newspaper? O que tem para cá? É um banheiro Ó Aquele é o quarto do meu irmão? Ah, aquela roupa que eu queria botar do meu irmão, olha Olha esse nojento Joco butter Pulei Ai, que legal... Ô, meu Deus É, eu acho que pelo estilo de... Por ser de GBA, né? De Game Boy Advanced Eu estou usando... Eu estou achando melhor de controlar ele usar... Usando a... O... O... Direcional ao invés da Laval Você ainda não consertou suas escadas? O pular é uma grande parte do jogo Ah, ajuda por inimigos Oi, senhor, tudo bem? Como é que vai? Esse povo falando Oh, meu Deus Eu quebrei Desculpa, eu quebrei Ah, ah, ah Ah, ah Padinho do Valencio Padinho do Valencio A escola fechou porque não tem criança suficiente para poder... Oh, meu Deus Não tem futuro Que bom A menina falou que jura que viu uma sombra na escola Corre Pula aqui Ai, que legal Dá para eu pular os lugares Olha Mano Traversing nesse jogo é muito legal O restaurante Oi, tio, tudo bem? Como é que vai? A velhinha está dando uma piscadela para o cara Oh, meu Deus Espera T administrative Vou abraçar Bombando em paz Por causa do círculo Não tem nada aqui, não É muito Poxa Nossa Que RGB é esse que não tem um baúira para eu poder pegar? Eu tenho que achar esse Valencio, o que é Valencio? Cadê Valencio? Oi, tudo bem com o senhor? Como é que vai? Felício, me deixa em paz. Que velho chato. E ela não deixou subir. Ai, as musiquinhas de Nobu. Isso aqui é save? Que que é isso? Que lugar é esse? Estou nos meus pensamentos? Isso deve ser minha fortaleza interna. Eu sinto tão em paz aqui. Eu voltarei aqui sempre que eu me sentir pressionado. Entrando no Void, você pode entrar aqui para save. Não há salvamento automático, então você não pode esquecer de salvar seu projeto. Seu progresso. Entrando na cachoeira. Vamos salvar então. Isso aqui. Provavelmente eu vou liberar o Fast Travel assim. Deve ter outros Bull Floyds em Antilunares. Ô meu Deus. Oi, Cláudio, velho. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Boa, Cláudio, velho. Vamos começar. Boa! Boa. Eu vou atender duas duas vezes o Start, par Madalyares. Se eu vou apertar do restante, eu posso pular cutscene. Boa! 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 ver, Clive. Sua mãe te falou que eu tava te procurando? Sim. O que você queria me falar? Eu tenho grandes notícias. Estou deixando o Bellis amanhã. Estou preocupado sobre deixar minha mãe sozinha no restaurante. Mas ela entende. Eu preciso ir. Você quer ir comigo pra Nelsarona? Eu aposto que você consegue achar um emprego lá. Você sabe que não foi muito bem quando eu fui estudar na capital. E tá em vários outros jornalistas melhores do que eu. Ninguém precisa de mim. Eu te entendo, mas eu não quero você preso na casa dos seus pais pra sempre depressivo. Eu preciso ir preparar algumas coisas. Pense nisso. E a gente fala amanhã de novo. Ah, eu vi alguns soldados indo até a caverna nos rios. Pode ser que seja bom investigar. Ah, você não conhece. Agora alguma coisa... Finalmente aconteceu alguma coisa nessa cidade. Vamos lá. Oi, tudo bem? Como é que vai? Não, não dá pra fazer nada aqui. Oh, meu Deus. Não consegue falar isso. Credo. Caçoeira. Dá pra pular aqui? O que é isso? Uma nova caixa. Eu achei um ovo. O que? Eu reflito Ataques inimigos. Que maneiro. Que maneiro. Falar igual a... Falar igual a... Falar igual a... Falar igual a... Cariúcio. Falar espintão. Deixa eu salvar. É, gente. Nessa época era assim. Fez alguma coisa. Espirrou a sala. A chance de você morrer numa cutscene de depois de três horas é muito grande. Vamos lá pra cima. Vamos, 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 vamos. Não quero perder meu tempo aqui embaixo, não. Ainda mais que eu quero testar a menina depois. O que que é isso aqui? Fala aí tio, tudo bem? Essa... O que? Essa aula está em sobremescrição. Somente nossos líderes podem ir para... Ah, minha senhora. Uma pena, né? Que eu posso muito bem passar por você. Opa! É um Void? É um Void. Vamos salvar. Será que se eu der de cara com esses caras eu vou me dar mal? É, o círculo proíbe encontrar pessoas aqui e eles estão procurando a caverna. Aí o meu amigo fala assim, ó... pra vocês achar as cavernas antes dele, ó... Ah, bah, bah, bah... Pula. Ô, meu Deus. É sério que ninguém viu entrar, né? Groto. Ô, groto! Vamos entrar, né? Você tá com cara de ser aquela história que o cara encontra sem querer um... um tesouro perdido aí esse tesouro pica com a... Ó. O que que é isso? Finalmente achamos a caverna. Então, o que falaram era verdade? O Void a mesma abriu em Belize. Terceiro que encontramos. Esse círculo não deve ter soldados básicos para enviar para esses lugares? Calma, Roland. Um soldado normal pode acabar alertando a população. Não podemos tomar esse risco. Não sabemos... Podemos saber o que sai desses voids. Imagina o pânico que os civis poderiam descobrir. Ok, Jane. Pode ser tarde demais para isso. Quem está aí? Eu? Não, o que é isso? Eu só tô perdido. Vou meter o pé agora, tá? Você ouviu demais. Você não deveria estar aqui. Você está preso até que podermos determinar seu envolvimento nisso. Não me encoste. Eu prometo que eu não vou falar nada. Meu pedante está brilhando. Cuidado! Volta! Ih, meu Deus. Falei? Onde que eu tô? O que aconteceu? Será que eu tô na lagoinha? Vamos lá. As batalhas vão ser o... Oh! Que bonitinho! O que é isso? Ah, isso aqui é dinheiro. As gemas. Sempre perfeitas. O que é isso? Ó! Muito espelto eu. Muito espelto. Talvez eu não jogue com a menina, não. Por ser uma demo. Eu tô só testando. Mas vou te falar. Até agora, pelo que vi, super quero jogar. É um jogo muito... Que me lembra muito minha infância. Ai! Eu fui tentar correr. Isso me lembra muito a minha infância porque eu jogava muitos jogos de GBA, né? Eu joguei GBC, GBA. Jogos que focam demais no Game Boy Color, eu já não sou muito fã. O estilo, né? Deles. Mas... O Game Boy Advanced, né? Ele já é uma situação diferente. Oh, meu Deus! Eu liberei um lado. Meu Deus do céu, de novo! Eu não posso apertar pra correr aqui, não. Tem que ir devagarzinho. Agora eu venho pra cá. Se eu estiver correndo, ele desce. Pronto, eu liberei ali embaixo. E eu não posso ir por ali, porque ali o buraco é muito grande. Não posso correr, se não eu caio. Agora eu posso correr. Não posso pular pra lá. Eu consigo pular pra cá? Oh, meu Deus! Ele consegue pular assim. O que é isso aqui? Eu posso ver Senas Secretas pulando aqui. O que é isso aqui? Desculpe te atrapalhar depois desse show incrível. Eu sou o seu fã. Eu sou a maior fã. Eu nunca pensei que poderia te ver em pessoa. Ah, você deve achar que eu sou a verdadeira milênio. Obrigado pelo... Você nunca viu uma drag queen antes, não é? Eu quero esse jogo pra ontem. Viado, uma drag queen! Eu quero usar ela. Ah, desculpa. Eu não queria te ofender. Não, sem problema. Isso significa que o meu... Minha roupa e minha make estavam babadão. Eu sou o cara. Obrigado por ter vindo o meu drag show. Essa estrela que... Que tem no seu cabelo. Você é realmente um fã radical da Milene. Esse é meu cabelo. Ah, eu sou o Clive. Prazer em conhecer. Eu tenho várias questões... Eu tenho várias perguntas pra você, mas eu tô... Eu tô querendo correr. O... Army... Army... É... O batalhão do círculo está atrás de mim. Como é que eu posso fazer eles meter o pé? Dessa forma, meu bem. Entendi. Eu juro que eu não entendi. Não entendi. O que aconteceu? Meu Deus do céu. Caraca, cara! Mano, você tá de zoeira com a minha cara. O meu maior inimigo vai ser um buraco? Eu já apertei pra pular, cara. Muito bom. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer por causa de um buraco. Caraca, cara! Meu maior inimigo. Um buraco. Um buraco de GBA. Agora você sabe por que que no GBA e GBC eles não botavam pra gente ficar pulando. Pera. Quebra isso aqui. Quebra isso aqui. Não tem um hielo? Muito bom. Morrer. Bom, pelo menos não dá pra morrer, né? Caraca! Eu já apertei pra pular. Ah! Ridinho. Pronto, foi. Fazer o seguinte. Ah, ele tá aumentando HP. Nossa, que maneiro. Vamos salvar. Vamos salvar. Mano, uma drag queen. Eu quero aquele personagem. Caraca! Que delícia. Vocês vão ver. Ah, tá. Tá, aquela ali. Que susto. Ela fala, vocês vão ver o barulho? Amado! O que é essa porcaria desse olho aqui? Hum, batalha. O que é esse buraco gigante no chão? Ah, monstro? Ah, que... Derrubei. Algumas sombras saem do voide. Cada inimigo pertence a um tipo específico. Você tem que usar o personagem certo pra batê-los. correr, pular, muda os seus ataques. Ai, que legal! Olha! Criador ganha de protetor. Protetor ganha de lutador. De guerreiro. Guerreiro ganha de criador. Criador é um verdinho ali. Eu sou protetor, então. Ah, eu posso... Meu Deus do céu. Vai, cospa aqui em mim. Toma. Inimigos, inimigos. Oh, meu Deus. Ai! Ai, meu Deus do céu. É. Ah, previamente. Entaco no remitza. Ai, que maneiro. Vamos lá. Vamos de novo. Acho que eu vou ter que pular, né? Que assim... É, vou ter que pular. Ah, 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 ah. Não tinha como pular. Não, acho que não por causa do A. Como ele tem que apertar o A e é um tutorial. Ah, mas eu tô gostando bastante do jogo. Apesar dele ainda ser meio travado, né? Vou ser de GBA. Ah, mas... Toma! Sai pra lá! Toma! Sai, bicho! Toma! Passei de level! Tome-li! Vamos voltar e salvar, porque eu passei de level Aquela cara não tem que fazer isso tudo de novo, não É assim que funciona, gente Jogo antigo tem que ser assim Ai, que joguinho bonitinho Pior que ele tá com o Kickstarter aberto, né Kickstarter pra mim, se eu não me engano Ele tá com o Kickstarter dele Pra você conseguir uma key de jogo É 28 euros Esse aqui Eu fui olhar 28 euros, acho que é 150 Não, 110 reais O que é isso? Tá vivo? Ele tá brilhando O que é esse sentimento? R Jesus Você fala, nunca vi nada disso Que isso é um tipo de animal Cota cota Ei, eu não entendo sua língua Cota seu nome? Já já é brilhando Vamos meter o pé Meu Deus, eu ganhei Uma lula Tem como botar três Ai, eu posso usar Ele Ele precisa de tempo Pra recuperar Você vai me seguir? Ele vai me seguir Ai, que coisa fofa Ah, aquele olho que tava lá Eu vou ter que usar ele Então Vamos lá Vamos usar ele Aqui Aqui, ó Viu? Agora, não entendi Por que apareceu O Doubt O que é aquilo? Deixa eu salvar Deixa eu salvar Você agora tem acesso A fonte do que? Shadow gems Pra obter Ah, pra melhorar eles Calma aí Deixa eu limpar então Ai, eu achei que fosse pra Ai, que bonitinho Fazer carinho Limpar aqui Limpar aqui Limpar aqui E limpar aqui Fiz carinho Vai lá, vai Eu não sei o que eu tô fazendo Carinho Carinho Bom, eu já limpei E eu já botei o troço lá dentro Que era pra botar Eu acho Não sei Bom Achei interessante isso Salvar Mas eu quero ver Aqui, ó Octopus Cota Spells Ah Mostra A fraqueza Interessante Ah, ele tá mimido Vamos lá, vamos lá Abriu pra cá Ué Ah, tá Ok Já entendi Vai Corre pra lá Pronto Liberou aqui Liberou tudo Foi pra deixar igual É Viu? Dois aces E um desligado Ah, inimigos Sai Toma Esses troços aqui No chão Eu posso botar Na fonte do outro Né Do meu Octopozinho Ai Devagar Passei de level Ai meu Deus Que delícia Agora eu não morro, né Já morri uma vez Vamos pulando Pulando Uh, dá pra salvar Ah, vamos botar Ali de novo No meu amiguinho Aqui, ó Que isso Coma, meu bem Coma Ah, eu vou botando Isso aqui vai liberando comida Ah, que interessante Elas pintam Olha, vou te falar Estou super Estou super Interessado Nesse jogo Ih, meu Deus Eu consegui uma Lágrima de príncipe Ah, revive o personagem Ai, que delícia Opa, isso aqui é pra mim Isso é dinheiro Sempre bom ter dinheiro Bufunfa Ih, dentro Ai, meu Deus Meu maior inimigo Pulos Não, não vou pular não Eu vou cair no chão Ai Olá Ah, ainda tem que cuspir Na cora dele, ó Vai, cospa ali Ainda chorou Bem feito Chorando Cê foi Tem que pular de novo Agora A situação de pulo Ainda pra mim É que Tá complicada Só tem que Acho que tem que cortar O botão primeiro Pra depois andar Liberei lá Daquele lado O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Preto Vamos liberar aqui Marcada Lembrei marcada Ah, olha Tem como destruir coisa aqui Ai, gente Mas olha Vou te falar Tá uma belesura Esse jogo Eu que joguei 700 mil anos De GBA Oh, meu Deus do céu Eu não tô até com medo Disso aqui Não são os quatro Não é pra liberar todos O que é que eu vou fazer? Não 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 é pra entrar aqui não Não quero salvar agora não Pula Pula Ah, muito alto Tem que pegar Ah As sombras dançam Debaixo da Da chama vermelha Chama neném Ah Aqui Pronto Agora De novo Pronto Ah Ah Então Significa que se eu for pro outro lado Pra aquele lado De novo Mas pode fazer o puzzle De novo, né? Tem coisa pra cá, será? Eu tenho que ler Acho Uh Pronto Vou voltar lá Não vou subir agora não Calma aí Vou voltar lá Naquele lugar Não Não Salva, caceta Por favor Posso subir agora Que eu vim Já fiz o certo Eu tenho que ler Aqui, né? A onda vai para ambos os lados Eu tenho que ler Eu tenho que ler Eu tenho que ler Eu tenho que ler Como assim? Não entendi A onda vai para todos os lados Não, desculpa Muito difícil para a minha cabeça Vamos lá naquele lado, vamos subir e ver o que tem lá em cima Vamos lá, né Nossa Vamos lá, né Nossa, a gente tem que liberar quatro espaços daquele Vamos lá Inimigo Que isso? Uma tortuguita Sai para lá, garota Me curtindo Vem, vem cá, vem cá Já para Ai Meu Deus, a tortuguita Nossa, eu dei miss Eu dei miss Porque eu só consigo devolver o ataque, né Não consigo atacar ainda Ou eu consigo Você vai Foi, deu dez dano Ai, não Para quem estava morrendo, né Se você está na pior Agora eu tenho que liberar daqueles dois lados lá Como é que eu vou liberar? Vamos salvar De todo modo, gente Eu super vou comprar esse jogo Super, super, super As ondas vão de ambos os lados Só que eu já fiz, né Então eu não preciso fazer de novo Preciso? Espera, esse é um? Não Que onda, mano Ele falou As ondas vão de ambos os lados Se tiver alguma coisa para a direita que eu preciso fazer Ui Não Meu Deus do céu Eu falo que o meu maior inimigo é pular Ah, aqui era só para atirar nos oios Mano Poxa, assim não dá, cara Muito bom Pula Meu Deus, eu perdi para você pular, cara Ah Ui 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 Vou wavir. Não faço ideia, não faço ideia. Será que eu posso pular aqui? Meu deus gente, será que eu sou burro? A viva vai duas camadas. É só isso mesmo. E o viva, meu irmão? Mas que viva, cara? Um... 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 Eu acho que vou ficar aqui até amanhã, porque eu não faço ideia do que fazer. O que você quer dizer que vai de duas formas? O que você quer dizer? Padre. 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 O que é isso? Dun, 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 dun I have no clue Bem, isso é tudo para mim É isso, né gente? Com essa aqui eu meto o pé porque não vou ficar aqui até ano que vem não Tentando descobrir o que está acontecendo Eu sou burro Obrigado Vou melhorar ali o meu O meu Octopus O meu Octopus Bora, come Come Bora Bora Come Cota Passou de nível Come Bora Não sei se ficar fortinho Cota Cota Não se faça de... Cota Ai 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 Você não quer não, meu bem Vem para cá, Cota Cota Pera ai Você não quer comida mais não? Tá cheio? Ele tá cheio De qualquer forma De qualquer forma É isso Gostei muito do jogo Mas... Aquele puzzle ali acabou com a minha raça Então... Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau